Abertura O Correntino está me devendo uma grana. Pedra Filme apresenta Serro do Jaral As lendas e o rock são eternas Tu te comportou mal comigo, camaradinha Onde está ela? Por não sei O que vocês todos estão fazendo aí, Ano? Com Lu Adens Tarcísio Filho Miguel Ramos Júlia Bart Tiago Real Roberto Birindelli João França E Néstor Monastério Eu vou contar até sete Se o dinheiro não aparecer, eu estouro os teus biólogos Serro do Jaral Breve, nos cinemas Tchau 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 Tchau